Abra seus olhos, só não acredite em qualquer visão Siga sem hesitar o rumo sugerido pelo seu coração Ouça em silêncio o que nem mesmo seus pais lhe dirão A vida não vai lhe tirar, nem lhe dar nada sem porquê, sem razão Amar-lhes que vem o nosso bem Estão na forma com que os olhos enxergam luz As luzes que os olhos têm Amar-lhes que vem o nosso bem Estão na forma com que os olhos enxergam luz As luzes que os olhos têm Seja visível a todos que você ama ver Nunca duvide do amor, só ele deixa o sol da consciência nascer Conte as estrelas pelas vezes que você cairá Mas em cada vez que se erguer a luz de todas elas em seus olhos terá Amar-lhes que vem o nosso bem Estão na forma com que os olhos enxergam luz As luzes que os olhos têm Amar-lhes que vem o nosso bem Estão na forma com que os olhos têm Estão na forma com que os olhos enxergam luz As luzes que os olhos têm Estão na forma com que os olhos têm Estão na forma com que os olhos têm Estão na forma com que os olhos têm Amar-lhes que vem o nosso bem Estão na forma com que os olhos têm Estão na forma com que os olhos têm Amar-lhes que vem o nosso bem Estão na forma com que os olhos enxergam luz As luzes que os olhos têm